Olá pessoal, então hoje é primeira, fazer já primeiramente um 2024, é bem bom para todo mundo, né, que todos nesse ano que está entrando agora, hoje é o primeiro, dia primeiro, dia primeiro do ano, e eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que esse ano aí seja realizado todo o seu santo. Bem, aqui é o seguinte, eu estou aqui agora, na chaca aqui, onde eu ajuntei bastante folha seca, para poder triturar, para a gente preparar a terra, para ficar melhor, né, para melhorar as plantas. Então, eu vou mostrar para vocês agora, como que eu vou fazer. O triturador que eu fiz aí, o triturador, inclusive aí na descrição do vídeo, tem um link aí de como você pode conseguir esse triturador, como que você pode fazer esse triturador em sua casa, para você triturar suas folhas secas, para você utilizar na sua horta, né, no seu jardim, em seus vasos. Então, está aqui, eu vou mostrar para vocês a quantidade de folhas que eu consegui juntar aqui, que elas vão caindo aí das árvores, na época, né, que vai secando, e eu vou juntando. Agora, eu vou começar a triturar e mostrar como que eu preparei ali o local, para poder triturar essas folhas secas. Estou me acompanhando aí, você que escorregou e caiu aí no canal, você caiu no lugar certo, aproveita, se inscreva, dê aí um toque no sininho, para ir recebendo, né, cada dia um vídeo diferente, e o meu dia a dia aqui na chave, tá bom? Então, vamos lá, então. Para que vocês possam ver aí, ó, tem muita folha, mas muita folha mesmo. Aqui eu fui juntando, fui juntando aqui, ó, tem bastante. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui, na parte de cima, aqui, ó, aqui eu coloquei esse tambor, porque aqui é um tambor, eu rachei ele no meio, né, abri, e no meio fiz um coxo, e aí eu coloquei, aí eu coloco ali, ó, o triturador, e arrasto as folhas aqui para perto, e vou triturando, e vai caindo dentro do tambor aqui, vou juntando dentro do tambor. Então, é assim que eu vou fazer a trituração aqui. Eu vou posicionar a câmera aqui, e mostrar para vocês aqui, o início do trabalho. Eu vou ligar aqui, passar um pouco mais das folhas, com mais perto. O detalhe que eu sempre tiro, para não forçar ele, porque ele é um motorzinho bem fraquinho. Aí, para poder triturar a gala, tem que ser um motor mais forçante. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou ligar aqui. 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 Vou ligar aqui na frente, aqui, e vai ficando aqui dentro do tambor. Vou ligar aqui. E agora que, depois que eu triturar uma boa quantidade aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui esse balde, e vou peneirar, para poder pegar uma parte mais fina, para poder fazer, preparar uma terra para colocar nos vasos pequenos, onde vai ser muda, onde vai fazer alguma estaquia. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, nós vamos fazer uma parte bem moída. Então, nós vamos fazer uma parte bem moída, para fazer um substrato mais, mas para poder fazer estaquia deles. Estaquia, quando for fazer o portia, então vai usar estaquia, depois eu vou mostrar a mistura que eu vou fazer, para vocês verem como que vai ficar. Olha só. Aí, nós vamos acrescentar um pouco de terra, vamos acrescentar adubo, acrescentar também areia, né, para poder fazer um substrato bem, bem preparado para as plantas, para as plantas mais novas. Agora, este mais, este aqui vai para a terra, que vai no terreno mesmo. Bem fino, este aqui é para preparar para colocar nos vasinhos. Agora, eu vou ligar novamente e vou deixar esta peneira aqui, que vai auxiliando também, já vai caindo o pó fino ali e vai retirando o mais grosso. Agora, pessoal, nós vamos fazer a mistura dessa folha seca, que foi triturada, foi peneirada. Para preparar a terra para colocar nos copinhos, para poder fazer as mudas, para o semento fazer as mudas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar duas porções de folha, folha triturada. Vou colocar duas porções de folha triturada, já foi medido aqui, vou despejar aqui, então são duas. Então, duas medidas, a medida aí você que vai escolher, vamos pôr duas medidas de folha triturada, peneirada, para ficar bem fina e vamos colocar duas porções também de areia. Aí nós vamos colocar duas medidas de areia também. Isso aqui é para poder fazer, para colocar nos copinhos, duas de folha moída triturada, duas de areia peneirada também fina e vamos fazer uma mistura aqui. misturar a areia com as folhas secas. Agora nós vamos colocar uma de terra, que é terra já com adubo também. Com a terra você pode pôr uma dessa e pode pôr meia, pode pôr até uma também de esteco de gado, se for esteco de galinha pode pôr meia só. Então, de terra nós vamos colocar uma só, uma de terra. Agora nós vamos misturar bem ela, e para pôr nos copinhos aqui. Você vê como que ela fica? Excelente agora para colocar nos copinhos descartados, para fazer mudas. Essa é a mistura que eu faço aqui. Agora eu vou pôr no copinho e aproveitar e plantar uma semente aqui para vocês verem. Agora eu coloquei aqui nesses copinhos aqui, eu vou fazer o seguinte, eu peguei uma semente de algodão, lá no pé de algodão aqui, e vou retirar a semente dela e vou plantar nesses copinhos para fazer mudas. Aqui ó, a semente do algodão ela fica aqui, no meio desse algodãozinho que ele dá aqui ó. Essa aqui é a semente do algodão. Aí eu vou plantar aqui, cada copinho desse eu vou plantar duas. Não precisa tirar muito o algodão dela não, só um pouco assim ó. Plantar duas em cada copinho aqui. Aproveitar e fazer essas mudinhas de algodão, com duas sementes em cada copo desse aqui. Tem bastante semente aqui, tá vendo? Eu deixo ela até com um pouquinho de algodão sem problema nenhum. É bom que mantenha a umidade também né, mantém ela úmida. Agora vamos cobrir. Uma terra bem especial para fazer isso aqui ó. Aí eu preparo essa terra, justamente para plantar a semente das plantas que eu quero aqui. Aí eu preparo a terra nesse sistema aí. Agora aqui eu dou uma molhada, molho um pouco ela aqui para poder ela germinar. E aí eu formo aqui a semente, a muda do algodão. Essa semente do algodão eu coloquei aqui para que vocês vejam como que é. Você pode fazer qualquer semente que você vai plantar, de abóbora, pimenta, tomate. A semente que você quiser plantar, você vai fazer isso aqui nos copinhos igual eu fiz com essas aqui. Você coloca a semente e faz a planta deles aí. Agora é só manter, manter sempre molhado, sempre úmida. E aí está pronta aqui as mudas. E aí pessoal, espero que tenha gostado. Você que escorregou e caiu no canal, aproveita, se inscreva, dê um clique no sininho. Compartilhe o vídeo aí para estar ajudando o canal, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, vou deixar o link sobre o triturador de folha seca. Aí você entra lá que você vai ver como que você pode fazer esse triturador, tá bom? Eu vou todo, todo o passo a passo, como que você pode montar um triturador desse aí, para você estar triturando suas folhas secas aí e preparando sua terra para suas plantas. Então até breve, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. E até lá, se Deus quiser. Até o próximo encontro. E aí